Galera, pessoal que tá aí na faixa branca ou até mesmo o pessoal que já saiu da faixa. Todo mundo sabe que todo começo de faixa branca, o faixa branca é meio doido mesmo, né rapaz? Ele dá cotovelada, ele dá soco, dá ajoelhada, sem querer. Sem querer, é claro, né mano? Porque tá meio esparolado, né? Não tem muita técnica, vai pra cima com muita força, tem muita doidura, quer arrancar sua cabeça de qualquer jeito. Um dia, tava rolando um desafio, né? Aí o professor tava vendo aquele faixa branca rolando ali, dando umas cotoveladas no cara ali, umas joelhadas nele. Ele falou assim, rapaz, esse faixa branca aí me fez ter uma ideia. Mandar ele pra um desafio de Kung Fu, ele pegou a faixa branca dele, levou lá pra um desafio lá, chamou o mestre de Kung Fu, falou assim ó mano, faixa branca, aquele bicho é bom da cotovelada, vai lá. Luta em MMA com ele aí agora. Foi isso que me aconteceu. Faixa branca desafiou o mestre do Kung Fu, Street Fight, Mortal Kombat, rapaz, fica vendo. Fica vendo. Então vamos lá começar esse treino aqui, esse é o White Belt. Esse é o White Belt sinistro, casca grossa, é o rei das cotoveladas. Ele é conhecido assim na academia dele. E o árbitro tá ali preparando, o cara do Kung Fu tá parecendo mais aquele fiozinho que vende pipoca, né, na praça lá, fica vendo. Aparentemente não vai dar bom pra ele não, mas tudo pode acontecer no mundo da luta, né. E o árbitro tá falando assim ó, esse faixa branca vai te dar cotovelada, socar o dedo do seu zói e depois vai falar que foi sem querer. Aí ele falou assim, não, beleza, vou acostumar com isso. Então vai começar a luta ali, vamos ver o que vai dar. Aparentemente é uma luta de MMA, né, que os dois tá de luva e o árbitro já saiu da frente. Ó, o Kung Fu tá lasqueando, rapaz. Olha, mano de Deus. O que que é isso? Já entrou na baiana ali, já acabou passando a guarda. O que que é isso, pai? Esse faixa branca aí não sei não, hein, cara. Você viu só? Deu um pulo do gato ali, já passou a guarda do cara do Kung Fu ali. Ih, mano, o cara do Kung Fu não viu nem de onde que viu o caminhão. Notou nem a placa do bicho, não. Tô achando que esse faixa branca é aquele faixa branca eterno, viu, cara. Sabe aquele faixa branca coral, que já tá há 10 anos na mesma faixa? Sim, não, hein. Pela centrada de queda aí, o bicho não é bobo, não. Vamos ver. E agora deu ruim pro caso do Kung Fu, hein, mano. O que que ele vai fazer ali por baixo, né? Apesar que no Kung Fu tem várias técnicas, né, então ele pode surpreender a qualquer momento. Mas beleza. E o árbitro tá ali, ó, com aquela calça ali de tiozão do churrasco. Agora sim. Vamos lá. Eita, lasqueiro. Dá uma porrada. Eita, mano, já deu homem logo. O que que é esse, rapaz? Vamos, mano, não bate não, mano. Já saiu com o braço ali mesmo, e eu tô esticado o cara do Kung Fu, não vai bater não. Rapaz, eita, agora deu ruim. Agora deu ruim e já partiu pro Tiano. O que que é esse? O que que é esse? Dá pra ver que é faixa branca assim. Dá pra ver, porque a luta já era pra ter acabado ali. Você viu que ele desesperou até quando ele tava na vantagem, pensei que ele tava perdendo. Algumas faixas brancas são assim mesmo. Então, agora deu pra ver mesmo que ele realmente é um white belt casca grossa. Beleza. Agora, o Kung Fu até agora não vem fazendo nada. Dá-lhe o soco. Dá-lhe o soco. Dá-lhe o soco. Sintonizou o FM, mas já voltou. Calma, deu uma calambiada. Agora me louco. Agora falou sim. Rapaz, vou te ensinar. Vou te ensinar como é que... Quantos paus falam que eu vou quebrar você na porrada igual o white belt. Mas não faz nada. Ele tá acanhado. Tá acanhado. Mano, esse cara do Kung Fu, ele tá acanhado. Ele não entrou ali pra... Ele achou que ia ser fácil pra ele. Falou assim, ah, não, esse faixa branca aí não tá com nada não. Eu vou dar um cacete nele. Mas tá tomando altas botinadas ali. Porrada. E o cara não quer nem saber não. O white belt quer arrancar a cabeça dele a todo custo. Pro faixa branca, é só mais um treino normal isso aí. Se ele faz na academia dele, tá galera? Toda faixa branca, esse daí é extremamente normal. Eita, lasqueiro. Ai, ai, agora tá esticado. Agora tem que bater, não vai quebrar. Bate nos gama. Ai, que agonia. Meu Deus do céu. Agora tá defendendo. Defendeu. Nossa senhora. O árbitro... O árbitro parou de novo, o cara ficou puto, velho. O faixa branca falou assim, pô, eu queria só quebrar o braço dele, rapaz. O cara tem dois braços, depois ele usa só um, velho. Pra que ter dois, né? Você usa só um? Ó, beleza. Começou de novo. O white belt tá ali. Gingando. Parecendo o Johnny K do Mortal Kombat. Agora sim. O cara, a qualquer momento, ele dá um imortal com a voadora ali, triplicarpado, pegando a orelha do Kung Fu. O cara do Kung Fu não faz nada. Tem que agir pra vida, doido. Tá tomando umas picudas ali, não tá fazendo nada. Vamos, doido. Depois deu nada. Não, não, não. O cara, dá uma de limpar. Eita, lasqueiro. De novo. E já foi. Ah, não, mas GV, o que que é isso? Igual vai pras costas. Ih, mata leão, meu filho. Mata leão não é igual a Milok, não. Eita, ela espalhou o frango ali. Já encaixou. Vai apagar. Meu filho, vai pra apagar. Abate. Bateu e acabou. Que isso, rapaz. Mano de Deus, a gente vai ter que comentar essa luta aqui agora. Porque, velho. Eu vou dar análise do que aconteceu aí. Na realidade, na sinceridade. Porque, velho. Meu Deus do céu, cara. O Faixa Branca é bom? É. Mas o cara do Kung Fu, pelo amor de Deus, né, mano? O cara ficou parado? Ficou parecendo um boneco ali? Até eu, velho. Se qualquer um ali. Se for lutar com um mestre de alguma arte e ele ficar só parado, meu filho, você vai ganhar, né? O cara do Kung Fu faltou atividade. Faltou Street Fighter. Pera aí, ó. Liu Kang. Liu Kang desce a porrada em todo mundo. Ele ficou parado, velho. Ficou quieto. Tinha agindo mais, tinha que ter socado mais, fazendo uma coisa. Porque você viu que valia tudo ali, né? Acho que era tipo MMA. Só que o Aide Belch falou assim, não, rapaz. Eu comprei o kimono esse mesmo, foi de kimono. E foi isso que aconteceu. Faixa Branca lá. Ai, mano. Isso foi só um rola normal de Faixa Branca, tá? Assim, na academia dele é assim. Tem uns Faixa Branca que rola exatamente assim. Mesmo quando não vale soco. É desse jeito mesmo. Mas, galera, fora as brincadeiras aí. Faixa Branca aí é bom, hein, mano? Mostrou aí, né, cara? Que entra a Baiana ali, legal ali. Entra o Normilock. É meio espada lá. Você viu que não é que ele entra um golpe ali. Fica uma desesperada assim. Mas, deu pra ver que a Faixa Branca, ele tá sinistro. E, cara, o Kung Fu aí, mano. Ó, tem que dar umas porradas. Ali é uma bicuda, mano. Tenho certeza ali que ele deixou o Psicológico abalado. O cara entrou a Baiana ali, derrubou ele. Ficou assim, lascou-se, nega. Lascou tudo agora. Agora ferrou o rolê. Então, o Psicológico deve ter pesado na hora da luta aí, né? Mas, galera, deixa aqui no comentário. O que você achou dessa luta? Você achou que o Faixa Branca é zica do panto, né? Ou você achou que é o cara do Kung Fu que... Não lutou, ficou quieto demais. Ah, ele deixou a luta correr muito pro Faixa Branca. Aí, acabou que deu ruim. Deixa aqui no comentário, então. Mas, se galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido aqui. Arroba Shiroi Oficial tá aqui embaixo, que é o Instagram da Shiroi. Ontem, nós sorteou um kimonão top lá. Já teve ganhador, já vai mandar pra ele. Vai ter vários sorteios lá também. Então, corre lá. Segue, porque, mano, muita coisa tá vindo aí, velho. A vaquinha do Rafael Mendes também tá aqui embaixo. Se você quiser dar uma força, vai ser bem-vinda. Precisando, hein, mano? Tão precisando. Tá aqui embaixo, só clicar. O BJJFan Next com cupom de desconto JULIFE15. Você ganha 15% de desconto nos cursos de Jiu-Jitsu. E vai ficar a zica do panto, rapaz. Igual esse Faixa Branca aí. É isso aí, galera. Eu gostei do Fundo por aqui. Até a próxima. Deixa no comentário o que você achou dessa luta. E fui!